Fala galera, beleza? O El aqui Dá a evitar vir aqui na upinha da Intinga Se vocês puderem Evitar, viu? O primeiro caso de coronavírus aqui na Intinga Já foi constatado, uma criança Tá sendo encaminhada por Cotumaya Viu? É... é sério gente Eu trouxe agora uma pequena aqui agora pra poder Né? Que ele tava mal esses dias Ele já foi medicado ontem em casa mesmo Com a enfermeira Ele, minha esposa, mas minha esposa ficou muito mal ainda Ela veio aqui, mas meu sobrinho que tá passando mal também Né? Veio aqui pra upa da Intinga E na upinha da Intinga Coronavírus, né? Uma criança tá infectada aqui Com o vírus Ela vai ser... já foi pra quarentena E vai... vai... Tá enviando ela pra Cotumaya, beleza? Fica aí a informações A todos vocês, né? Tem muita gente fazendo brincadeira De mau gosto, né? Fazendo brincadeira da miséria dos outros Da desgraça dos outros Fazendo resenha da doença Né? Porque não é um pai Não é uma mãe Não é um conhecido Não é um irmão Que tá pegando esses problemas de saúde E passando mal e morrendo Muitos tão morrendo Porque não tem cura, né? Então Esses dias meus eu passei um aperto danado Com meus pequenos Com meus filhos em casa Todo mundo pegou Pegou virose Foi difícil Eu peguei, mas eu não posso deixar o braço torcer E por esse motivo Fiquei mais firme Mas eu tô bem, não tô bem Viu? Mas graças a Deus Viu? É... O pessoal em casa é só virose mesmo Minha esposa veio aqui Se medicar no hospital Viu? E lamentavelmente A opiandatinga Também Coronavírus Né? A criancinha hoje Que Deus cuide dela Né? E que os médicos também Persista Correr atrás da cura Né? É uma doença Que é difícil de labutar Né? Uma coisa que Vamos dizer que é inovada De certo vírus Mas com certeza Ela tem tempo Aí Agora só foi Diagnosticada Por agora Beleza? Então galera Novamente O Pinha da Intinga Caso de coronavírus É verídico Eu tô aqui Um abraço